Música 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 o corpo e coragem e os espalhos da vida nos fazem ser cada vez mais fortes e mais desprezidos que de que a justiça existe Sendo que devemos porque nós nos vamos avançando por ilus de nos passamos e o bastou se o indivíduo o meu tempo pero não se adorou avançando por ilus de nos passamos e o bastou 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 o bastou e o bastou e o bastou e o bastou O amor te amo de amor Avança com o cor e desvizos Lançado de paixão De paixão De paixão